Olá, estamos ao vivo? Olá, estamos aqui mais uma vez para a continuação da leitura do capítulo 38 do clássico em chutinho. Se você perdeu o início do capítulo, então você volta no vídeo intitulado Leitura de Clássicos, que eu publiquei na quarta-feira, toda quarta-feira às 19h30. Eu vou fazer a publicação de um trecho dos clássicos da medicina chinesa, tá? Então, eu estou lendo na íntegra o capítulo 38 do clássico Lin Shuchin, que eu estou tirando deste livro aqui, Zheanjiu, Iqin, Xuanzhe, Zheanjiu, A Cucuntura e Mocha Bustão, Iqin, Iqin são clássicos da medicina chinesa, Xuanzhe, Xuanzhe significa escolhidos, então são trechos escolhidos a dedo, que fazem parte dos clássicos da medicina chinesa. E por que são trechos escolhidos a dedo? Porque são trechos escolhidos que falam sobre acupuntura especificamente, tá? Então, este é um livro que eu utilizei na minha graduação, lá em Peitinho, tá? E a gente estudou, mas a gente não estudou todo o livro, não, porque é muito conteúdo. E para fazer a leitura para vocês, para recomeçar essa leitura de clássicos, eu escolhi este capítulo e eu vou ler ele na íntegra. Como o capítulo é muito grande, não dá para ler tudo num único vídeo, porque o vídeo também fica muito cansativo. Então, eu fiz a primeira parte da leitura semana passada e agora eu vou dar a continuação para vocês, tá bom? Ok? Então, ó, vamos lá, vamos lá para a continuação da leitura. Relembrando, o nome do capítulo 38 é Então, a tradução literal desse capítulo é os prós e os contras da inserção de agulhas nos obesos e nos magos. Ou então, na verdade, dicas de como inserir corretamente a agulha em pessoas com constitucional mais obesos e pessoas com constitucional mais magros, tá? Semana passada, a gente falou dos obesos. Agora, nessa semana, a gente vai começar a falar sobre como fazer acupuntura nos magros, que é exatamente a pergunta do imperador, tá? Então, eu vou fazer aqui a leitura mais ou menos seguindo, aí eu vou fazendo a tradução para vocês, para vocês verem o quanto é detalhado, tá? Como é importante o constitucional para a gente inserir a agulha da forma correta, ok? Então, vamos lá. Ele fala aqui, ó. Cê pode dizer, a gente fala, se não se lheu, você 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 não se lheu. Vou ler uma leitura, vou ler um trecinho maior, depois eu vou fazer aqui, ó. Então foi uma frase. Então, o Hwanty, primeira pergunta, Hwanty, como faz acupuntura em pessoas magras? Hwanty, o imperador falou, no caso ele fez uma pergunta, ele perguntou, fazer acupuntura em pessoas magras? Da Hwanty, o método, qual é o método utilizado para fazer acupuntura em pessoas magras? A cor da pele é tan, tan, é assim, é uma cor pálida, tá? O músculo é fino, o músculo significa fino, tem a boca fina, a voz é uma voz leve, suave, então é a voz, né? Fala de uma forma suave, então veja bem a análise que ele faz de uma pessoa magra, tá? A pele é fina, com uma cor pálida, o músculo é fino, e o lábio também é fino, a voz é suave, o sangue é fino, e claro, o qi circula com facilidade, isso na pessoa magra, ok? Então, neste tipo de pessoa, é fácil de nós produzirmos o que? Uma dispersão do qi, e é fácil do qi enfraquecer, por quê? Porque a pele é fina, o músculo é magro, o lábio é fino, a pele, tudo é fino, a pele é clara, né? Então, quando a gente olha para uma pessoa, a gente vê que ela é magra, e ela tem essas características de pele, de constitucional, né? Eu acho que eu sou esse tipo de pessoa, porque eu sou magra, minha pele é fina, eu tenho uma cor de pele mais clara, meu lado é fino, eu não tenho muita musculatura, não desenvolvo musculatura, então é mais ou menos o meu tipo constitucional. Ou seja, eu tenho facilidade, né? Pessoas com esse meu biotipo, do qi dispersar e ficar fraco. Então, a gente, sempre que a gente faz acupuntura nesse tipo de pessoa, ele vai falar como que a gente tem que fazer. Eu já ia me adiantando aqui, mas eu vou ler o trecho para vocês. Tá, ó? Vou voltar um pouquinho. Fácil de promover a dispersão do qi, e o enfraquecimento do qi. E danificar o sangue. Então, em pessoas assim, magras, com pouco músculo, brancas, é fácil de te dispersar e de danificar o sangue, tá? Aí, ó. Fazer acupuntura neste tipo de pessoa, você tem que fazer uma inserção superficial, e tirar a agulha rapidamente. Ou seja, você não pode deixar a agulha por tempo prolongado. Olha aí, a primeira dica da leitura de hoje, tá? Foi aí, a gente já viu da pessoa gorda, agora da pessoa magra. E, vamos lá, vamos lá. O imperador perguntou, esta pessoa, ou seja, uma pessoa média, que não é nem gorda, nem magra. Vamos dizer aí que é o quê? A maioria das pessoas, certo? No caso, eu também poderia entrar aqui nesse mais ou menos, nem gorda, nem magra, porque eu não sou assim, tão magra, na verdade. Tá? Então, ó lá. Olha como ele começa essa resposta. você deve se preocupar com a cor da pele. Gente, a cor da pele, por que ele fala tanto de cor da pele? Na verdade, a cor da pele, isso não tem a ver com racismo, nada disso. Pelo amor de Deus, hein? Não me leve para este lado. É porque tudo que faz parte do constitucional da pessoa, incluindo a quantidade de cor de pele, eu ia falar de melanina, né? Mas o tom amarelado do oriental, é um tipo de melanina também. Então, eles observam tudo, porque tem chineses mais amarelos, e outros menos amarelos, né? Vamos falar em termos da cor da pele oriental, né? Amarela, tá bom? Então, isso é importante. Uma pessoa que é um amarelo muito claro, e se a gente trazer para o ocidental, um branco, muito branco, gente, a pessoa muito branca, ela tem uma tendência à deficiência, ela é um pouco mais deficiente, ok? Sabem, as pessoas morenas, pretas, muita melanina, elas são mais fortes. Você já viu os africanos, os negros, os mestiços, eles são mais fortes, o fisco dele é mais denso, o sangue é mais grosso, o chi é mais robusto, sabe? Isso aí faz parte, gente, faz parte. Pessoa magra, normalmente branca, tem músculo fino, e tem uma saúde mais fraca mesmo, tá? Agora, ele está falando aqui, então, das pessoas medianas, né? Das pessoas medianas. Como fazer acupuntura? E aí, o tipo, responde o seguinte, você tem que analisar o tom de pele. Em mandarim mesmo, ele fala o seguinte, você tem que olhar para a cor preta e branca da pele, de acordo com o pifo da yensã, a cor da pele, rei é preto, pai é branco, e aí você vai decidir como fazer acupuntura nessas pessoas. Bom, isso é a primeira coisa, né? Aí ele fala assim, Dúi naisie dãozhan, chãozhan, dãozhou de, dúi naisie dãozhan, dãozhou de, tá? Dã da xe chih, chãozhou, tá? Dã da xe chih, chãozhou, para aqueles, dãozhan, dãozhou, forges, dãozhan, heathes, e forges, dãozhou, híjidos, tá? Dã da xe chih, chãozhou, o qi e o sangue dessa pessoa é harmonioso. Ok? Kiaohe, xue, qi, kiaohe, qi e sangue harmoniosos. Dã da xe chih, dã da xe chih, dã da xe chih, fazer acupuntura nesse tipo de pessoa. Bu yao, chãozhou e panda. Chen chian, cifá. Bu yao, chãozhou, não pode chãozhou, chãozhou e panda fãfá, ou seja, bu yao chãozhou, e panda cheng chianzhou, a inserção normal, mediana. Gente, então, qual é o princípio aqui que a gente está observando? Para pessoas gordas, fortes, com pele escura, musculatura robusta, caixa torácica grande, que a gente viu a semana passada, está lá falando, acupunturar profundo, pode acupunturar muitas vezes, e tudo mais, com detalhes no vídeo anterior. Para pessoas magras, a gente tem que fazer acupuntura superficial, tá? E não pode deixar a agulha por tempo prolongado. Para pessoas medianas, você tem que analisar o tom de pele, isso vai definir, e a gente já entendeu, que quando a pele é mais escura, você pode aprofundar um pouquinho mais a sua agulha. Quando a pele é mais clara, você não pode aprofundar tanto a agulha assim, ok? Então, aí ele continua, nessa última frase aqui que a gente leu, leu, se ela for uma pessoa mediana, mais robusta, rígida, rígida, o qi e o sangue nessa pessoa, estão harmoniosos. Portanto, não podemos não ultrapassar uma profundidade padrão. É isso que ele fala. profundidade padrão. E o que é a profundidade padrão? É, gente, inserir a agulha medianamente. Não é aquela inserçãozinha que a agulha fica pendendo, não. Tá? Isso aí não é nem superficial. Quando ele fala superficial, é mais profundo ainda do que isso que o pessoal faz por aí, que a gente vê na internet. tá? Então, ou seja, numa pessoa gorda, você põe muito profundo essa agulha. Numa pessoa maga, você põe superficial, que é mais, mais profundinho do que aquele negócio daquela agulha pendente. Aquilo da agulha pendente, gente, não existe. E, numa pessoa mediana, você insere a agulha medianamente. Faz todo sentido, né? Tem a ver com a grossura da pele, com a grossura da parte muscular muscular de cada um. O vídeo de hoje já ficou muito longo, não consegui terminar o capítulo. Falta um tantinho bom, onde ele vai falar como fazer acupunturas em jovens e como fazer acupunturas em bebês. A leitura de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado. Deixe seus comentários e as suas dúvidas. Eu terei o maior prazer em responder. Um grande beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.